Time expires E o que? Olá O que? O que? O que? Fogo Muito bem que puxar na área seguinte Pois bem, não dá Não dá um bom Não dá um bom A gente não dá um bom Não dá um bom Não dá um bom Um bom Muito bom